Fala pessoal do YouTube, vamos lá! Antes da gente continuar, lembra pra você clicar pra você se inscrever no canal clica aí no ativar notificações e vamos fazer a pergunta Luiz Rafael balança de bioimpedância caseira, pode dar dados corretos? Não Luiz não gasta seu dinheiro com isso você vai gastar um fortuna dá muito erro e assim, você fala ah, mas pelo método de comparação bom, primeira coisa que eu te falo o que você vai fazer se você sabe seu percentual de gordura, se o teu espelho não te agrada ah, mas significa que eu posso ver o meu percentual de gordura variar, e aí pode justificar o que é o desagrado que eu tenho na frente do espelho, então Luiz mas se fosse preciso primeira coisa que você tem que pensar como funciona a bioimpedância ela funciona pela passagem da corrente elétrica nos tecidos e por onde a corrente elétrica passa, ela passa primeiro, lei de Ohm não fui eu que fiz vamos voltar para o terceiro colegial para o cursinho de novo lei de Ohm qual que é a lei da corrente elétrica? ela passa pelo meio de menor resistência e menor espaço então vamos supor que você subiu na sua balança que tem uma bioimpedância você vai fazer um arco galvânico como é que vai ser esse arco? será que ele vai passar do seu pé passar na sua barriga no seu peito e descer? não, ele vai fazer o arco da sua perna é isso que ele vai medir ele vai medir essencialmente quanto de gordura você tem na canela na parte interna da coxa provavelmente no seu saco e descer até o outro pé é o caminho mais rápido e aí a gente tem um grande problema que é a velocidade da passagem de corrente ela está terminantemente dependente da quantidade de líquido que você tem isso quer dizer que conforme você for secando você vai ter menos líquido secando perdendo gordura você vai ter menos líquido no seu intervalo intersticial que é entre a pele, a gordura e a fáscia muscular e aí o que que acontece? você vai ter uma queda do seu percentual de gordura de repente você vai ter uma estabilização isso se você for melhorando e depois dessa estabilização sabe o que que pode acontecer? ele pode indicar um aumento por conta da dessa dessa condição então eu não investiria nisso cara de jeito nenhum o que eu faria se eu fosse você? você quer muito fazer uma avaliação física? contrata um profissional de educação física ou então uma nutricionista e combina você pode me avaliar uma vez a cada duas semanas durante o mês ou que seja uma vez por semana quanto você me cobra uma avaliação física? 50 mango? 100 mango? e ele vem e te avalia você vai até a academia faz avaliação com ele paga o caro você vai gastar sei lá você vai acertar 50 mango com ele uma avaliação física se não for teu amigo se teu amigo se bobear ele nem te cobra pra fazer isso mas faz uma avaliação física pelo menos pra você ter um controle simples você vai gastar 200 pontos por mês mais barato você comprar uma balança com bioimpedância que não é uma coisa que tem qualidade boa viu Luiz real cara não tem uma qualidade bacana não tem uma qualidade boa só não tem uma qualidade boa Tchau, tchau.